Tem mulher bonita aí, manda essa Barbie pra rodar E tem outra mulher pra mim, eu mando a Barbie passear Cavaleiros do Forró, volume 6 A Barbie tá pensando que é estrela, amigo bota a fila pra andar Ela não é nenhuma cinderela, mas pra lhe dominar, tá dando uma de donzela A Barbie saca é o que ela gosta, mas se ela lhe der as costas Passe a mão na bunda dela, passe a mão na bunda dela, passe a mão na bunda dela Se ela lhe der as costas, passe a mão na bunda dela Não deixe de beber, não deixe de fumar, não deixe de farrar só por causa dela Viva sua vida fazendo o que a gente gosta, mas se ela lhe der as costas Vira, 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 passe a mão na bunda dela, passe a mão na bunda dela Passe a mão na bunda dela, se ela lhe der as costas Passe a mão na bunda dela, passe a mão na bunda dela Passe a mão na bunda dela, se ela lhe der as costas Passe a mão na bunda dela, Ramon Só se for agora, cumpadi Raílson Segura o rei, segura o boy A Barbie tá pensando que é estrela Amigo, bota filha pra andar Ela não é nenhuma cinderela E pra lhe dominar, tá dando uma de donzela Tarrar, me saca, é o que ela gosta Mas se ela lhe der as costas Passe a mão na bunda dela, passe a mão na bunda dela Passe a mão na bunda dela, se ela lhe der as costas Passe a mão na bunda dela Não deixe de beber, não deixe de fumar Não deixe de farrar, só por causa dela Viva a sua vida fazendo o que a gente gosta Mas se ela lhe der as costas Vira filha nega, hum! Passe a mão na bunda dela, passe a mão na bunda dela Passe a mão na bunda dela, se ela lhe der as costas Passe a mão na bunda dela, passe a mão na bunda dela Passe a mão na bunda dela, se ela lhe der as costas Alô Barbie, o serviço aqui com o véio é pesado, minha filha Não queira me estampar, não! Passe a mão na bunda dela, passe a mão na bunda dela, se ela lhe der as costas